Então bora lá então, pra você nunca mais esquecer. Professor, eu moro de medo de moda, mediana, médio, sempre confundo. Cala, aluno. Ó, ó, põe sempre nessa ordem, moda, mediana e médio. E aí você vai fazer. O que você vai fazer? Moda é aquilo que tá aparecendo mais na mídia, tá aparecendo mais vezes. Então qual que é o termo que aparece mais vezes aqui? Ó, 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 é o onze. Muito bem, aluno. Mediana. Professor, mediana, sei. O que que é então mediana, aluno? Mediana é o termo central. Muito bem, aluno. E qual que é o termo central? Doze. Errou. Por quê? Mediana você tem que pôr na ordem crescente. Ah, bom, professor. Ó, ó, doze. O que você fez, professor? Só peguei esses números e coloquei na ordem crescente, beleza? E agora sim você vê qual que é o termo central. Doze. Muito bem, aluno. E média, o que que você vai fazer? Você vai somar todos os números e dividir pela quantidade de termos que aparecem. O que é isso, professor? Tem cinco aqui? Você vai dividir por cinco. E em cima você vai somar tudo. Se você somar seis, 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 seis. Sessenta e um. E a resposta vai dar quanto, quanto, quanto? Sem olhar a cola aqui, hein? Doze vírgula dois. Curta essa dica. Cega no superfírico. E vai estudar.